E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcamotovlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas. Eu aqui é a Smurfette, né? Tá aí. Tá ali a nossa querida Royal Enfid Interceptor 650, carinhosamente chamada de inglesinha de Herak, que alguns entenderam a brincadeira, outros a gente manda um desenho, né? Pra ver se entende. Mas é um apelido, tá? Vídeo rápido, direto ao ponto aí. Hoje fazem três meses que eu estou com a minha Royal Enfid Interceptor, tá ela aí. Vamos ver aqui com quantos quilômetros ela tá. A minha Royal Enfid Interceptor, vamos ver se vai focar. 10.171 quilômetros, né? Na gravação desse vídeo aí, que agora é quase metade de dezembro de 2020. Aí você vai dizer, e aí Marcão? Três meses, dez mil quilômetros, cara. É, pouca gente que roda esse tipo de coisa. Claro que aqui foi porque eu tive uma grande viagem, né? Pra te dar um overview, desses dez mil quilômetros, eu rodei quase oito mil foram na estrada e dois mil na cidade. É, sete mil quilômetros rodado em onze dias, né? Ou seja, a gente botou essa moto pra ferver. Onde ela enfrentou chuva, altas temperaturas no Nordeste. E aí você vai, aí eu vou, qual que é o grande propósito desse vídeo, né? Qual que é o ponto principal desse vídeo aqui que o Marcão tá fazendo? É te dizer que a Interceptor, na minha visão, aguenta pancada. Aguentou. Uma moto que roda sete mil quilômetros em onze dias, sem apresentar muitos problemas, eu acho que foi de boa. Você vai dizer, ah Marcão, mas o que são esses muitos, não muitos problemas? Olha, eu tive a questão do falso neutro, né? Que é um problema que teve. O painel dá uma suadinha. A questão do barulho, né? Eu tive um barulhinho no painel que ainda faz. Tive o problema do disco, né? Da frente que veio com pi, pi, pi. E a garantia da Roy trocou. E não tive mais problema com o disco. E de resto, cara, não tive nenhum problema grave com a moto. E eu quero te propor esse vídeo, é te dizer, né? Um papo que eu tive esse dia na gostaria da Roy, ou lá, com o pessoal, com alguns inscritos que estavam por lá. E outras pessoas também, né? Que é justamente dizer pra você, cara, que o teste que a gente conseguiu, que eu consigo te afirmar dessa moto com precisão em três meses. Que você pode botar essa moto pra rodar com vontade, que ela vai aguentar. Vai aguentar. Não tive nenhum grande problema. A moto não é aquela problemaiada que a gente vê na Himalaia. Acho linda a Himalaia, tem uma vontade imensa de ter a Himalaia. Mas a gente sabe aí que é muito feedback problemático. Como a gente tem muito feedback e que a moto é bacana, né? Que não deu problema. Já no caso da Interceptor, a gente vê a maioria dos feedbacks que a moto show de bola. E você tem poucos feedbacks com problemas e problemas básicos, né? Não tive um problema grande de motor ainda, que eu tenha conhecimento. Não tive um problema grande... Eu tive uma pessoa só que relatou um problema de suspensão e que a Roy não quis trocar. Mas foi um caso isolado. Não vi mais pessoas reportando isso também. O que mais a gente vê é esses probleminhas de qualidade, né? Que a gente já sabia, né? Que a moto é uma moto indiana, né? Que o controle de qualidade indiana é muito ruim. Então aí não dá pra esperar grandes coisas dessa moto em termos de... Não dá pra esperar grandes coisas de qualidade em termos da Roy, tá? Essa é a verdade. A Roy não tem uma qualidade muito boa. Essa questão das tampas aqui, eu não ligo muito. Eu não sou um cara muito perfeccionista. Mas se você é, eu acho que talvez você fique um pouco frustrado. A não ser que você tenha bastante tempo pra cuidar da moto, né? Ficar sempre pulindo e tal. Eu não ligo muito não. A moto pra mim é pra rodar. Tanto que eu rodei 7 mil quilômetros em 11 dias, né? 10 mil quilômetros em 3 meses. Justamente pra rodar. Então assim, hoje eu posso dizer o seguinte. Você pode... A moto da Interceptor, na minha visão, esse teste provou que ela aguenta, que ela tem uma resistência legal, que você pode viajar aí sem medo com a moto, né? Com o nosso combustível porcaria. Eu passei em muito posto porcaria. Posto porcaria aqui na minha cidade, que a gente tem certeza que é questão de porcaria. Eu passei em posto lá na BR-135 em Minas, que a gente sabe que o posto é porcaria. E a moto sem nenhum problema, né? Zero problema nesse aspecto de combustão. E também desconheço. Ninguém que tenha feito aí. Não vi nenhum grande relato, assim, de pessoas reclamando de problema, né? E olha que eu acompanho a maior parte dos grupos aí da Royal Twin. Sempre que eu tenho um pouquinho de tempo, né? Então é isso aí. Quem quer comprar uma moto dessa aí, tá aí a dica, né? A moto aguenta. Qual que é a incógnita, né? Qual que é a dúvida da Interceptor? Que é o que a gente tava conversando lá na Royal Curitiba. É, como é que vai estar a Interceptor daqui a 5 anos? Vamos pensar um cara cuidadoso e tal. Mas que rode bastante. Um cara que rode mil quilômetros por mês, com uma Royal Interceptor. Como é que ela vai estar daqui a 5 anos? Esse é o tipo de pergunta que a gente não tem a resposta. Se alguém te afirmar que daqui a 5 anos ela é uma moto resistente. Resistente ela é. Ela é uma moto durável. Ninguém tem essa capacidade de afirmar. Pelo menos não no Brasil. Porque ninguém rodou, sei lá, 4, 5 anos com a moto. Porque a moto é um recém-lançado. É um projeto novo, né? Até mesmo se você procurar na gringa aí. As primeiras motos aí. Você não tem nenhuma moto com 4, 5 anos. Acho que é o máximo de 3 anos e pouquinho. Se eu não estiver enganado. Então, realmente, o grande, grande ponto que a Interceptor vai ter que provar. É a sua durabilidade ao longo do tempo, né? Nos seus componentes, né? E aí, com base no que a gente já viu em outras, Royal Enfield. A gente tem um ponto de atenção. Um ponto de atenção aí. Que a gente vai ter que acompanhar o comportamento das motos, né? Pra ver como é que ela vai estar indo. Agora em 2021. Eu pretendo fazer duas grandes viagens com essa faceta Interceptor. Vou instalar os baús de alumínio nela. Vou mexer no banco pra deixar ela uma moto mais pra estrada, né? Que hoje, pra mim, a Interceptor, quando você compra ela, é uma moto pra você se divertir, tá? Pra você fazer uma viagem pequena. Pra você fazer um passeio final de semana. Pra você pegar um dia assim, ó. Dia de solzão. Pegar a tua moto aí. Dar um rolê, dar uma volta. Que é o que o Marcão vai fazer daqui a pouco. E isso, ela te atende muito bem. Mas as questões pra viagem, a gente tem que fazer bastante adaptação. E eu acho que quem quer viajar com conforto, aí já não é a Interceptor, não é a moto, tá? Não é a moto pra viajar com conforto. Lembrando que tudo é uma opinião, é uma visão. Não existe aqui uma verdade absoluta. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Queria só fazer esse comentário dos 10 mil. Fiz a revisão. Daqui a pouco vai subir, vou pôr um vídeo também específico da revisão, dos itens, né? Pra variar mais uma vez, uma revisão cara. Cara pra caramba. Então tá aí. Gosto muito do conjunto das duas motos que eu tenho, né? Aqui a gente tem a emoção e aqui a gente tem a razão. Mas são duas motos muito legais. Me divirto bastante com elas. Pretendo comprar mais uma moto mais pra mim ter conforto, né? Em viagens, né? Que eu tô bastante na dúvida aí de qual Big Tray que eu vou encarar. Mas 2021 vem uma Big Tray aí pra fazer mais um... Usar mais um espaço, né? Tô com a garagem meio livre aqui. A mulher saiu com o carro. Tô com o espaço aqui, vou pôr mais uma motinha aí. É isso aí, gente. Forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri